Fala galera do Balaio! Bom, eu imagino que aí no estúdio deve estar lotado de adolescentes e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para essa turma. Será que os jovens de hoje em dia conseguem lidar com regras? Aé, não gosta! Então é com ele mesmo que eu vou ficar! Sou aqui, Cíntia! Como que você lida com a questão do limite, principalmente dentro de casa? Ah, acho que limite tem que ter sim, mas não tanto, né? Tem que deixar um pouco liberdade com responsabilidade. Qual a sua reação quando a sua mãe, por exemplo, você quer ir numa festa, daí a sua mãe fala, não, você não vai. Você tenta convencer, ah, mãe, mas não tem nada a ver. Como que você lida com o não? Ah, eu tento até ir no máximo ela deixar, né? Eu tento convencer, tento convencer, senão eu só falo, não, não, eu quero emburrar o tempo inteiro. Ana Júlia não está sozinha. São comuns os conflitos nessa idade causados pela imposição de regras. Acostumado a lidar com os adolescentes e com os perrengues que essa fase traz, o pastor Bruno Bacelar fala sobre a importância do limite na vida de um jovem. Então o limite é necessário para que eles possam caminhar bem na sociedade, para que eles possam conviver entre os seus pais, autoridades, amigos, instituições. Então é muito importante o limite na adolescência. Outra coisa que é muito importante também, pastor, é a presença da família, né? É o pai saber falar não na hora certa. Fala um pouquinho sobre isso. Então, hoje, não que isso seja geral, mas existem muitas famílias que estão vivendo uma crise, que é quando o filho chega na adolescência, o pai começa a ficar desesperado, porque ele começa a... Em algumas situações ele tem que dizer não, mas aí o filho enfrenta e o confronta. E aí é que começa o problema. Na adolescência começa a acontecer o conflito. Por quê? Porque essa criança que agora já começou a ter uma independência, que é um adolescente, ele se vê diante de algumas situações que o pai tem que colocar limite, mas ele não aprendeu. E aí a briga começa. Então, os pais precisam de colocar. Mesmo que eles não tenham colocado na infância, comece a colocar na adolescência, porque se esse adolescente não aprendeu o limite, ele vai apanhar muito na vida, ele vai apanhar muito sofrendo, porque a nossa sociedade tem limites. Isso é claro. Por falar em paz, na tentativa de compensar a ausência causada pelas longas jornadas de trabalho, muitos optam por uma criação permissiva demais, o que para os profissionais não é o aconselhável. Então, eu costumo dizer muito que existe o maestro, ele está diante de uma orquestra. O que aconteceria se ele entregasse a batuta para um dos músicos ali? Quer dizer, ele tem uma certa competência, mas tem a competência para reger uma orquestra. Não. E hoje, com quem está a batuta? Vamos observar. Eu deixei essa batuta para quem? Para os filhos. Por quê? Primeiro, chega cansado do trabalho, de ter, super estressado, estafante, e o adolescente, ele quer respostas. E ele começa a te questionar. Aí, para você ficar livre, entre aspas, daquelas perguntas, você deixa. Se torna mais fácil. Então, o filho está fazendo birra, desde pequenininho, ele começou a fazer birra, o que eu faço? Eu entrego imediatamente o que ele quer, para cessar aquele barulho, para cessar aquela situação em si. E a criança vai crescendo, quando ela chega na adolescência, ele repete, apenas repete o que ele aprendeu. Então, se o pai ou a mãe já é mais permissivo, ele já fica ali naquela posição, então alguém tem que mandar. E esse alguém sou eu. Agora, se ele sabe que ele vai ser cobrado, que ele tem que prestar contas do que ele está fazendo, ele vai ser responsabilizado pelas suas atitudes, com certeza, ele vai se tornar um cidadão. Ele vai poder exercer a sua cidadania. Se você acha que a discussão sobre limites é algo recente, está muito enganado. E a Bíblia, ela, desde Gênesis, quando Deus impõe o limite, falando para Adão e Eva, para não comer daquela árvore, ele estabelece os dez mandamentos, é uma noção de limite, Deus ama a quem ele corrige. E o pai também ama quem ele corrige. Deus é assim. E a Bíblia fala sobre isso e ela é muito clara. Não há dúvidas sobre esse assunto. Quando a gente for questionar, por que eu não posso fazer isso? Ou por que eu não posso ter isso? É só pensar no sinônimo. Limite pode ser muitas vezes compreendido como um cuidado também. E como amor. Na verdade, limite é amor. Como eu falei no começo, amor e limite são amigos inseparáveis. quem ama estabelece limites e quem estabelece limites ama. Gente, o recado está dado. Agora a gente volta com toda a animação do balaio aí no estúdio. É com vocês. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri